Olá pessoal do canal Brasil Notícias, estamos de volta com mais informações sobre o falecimento do neto de Lula. Se inscreve no canal, aperta aí o sininho das notificações para você estar recebendo todos os nossos vídeos com todas as nossas matérias e também dá aquele like legal, aquele joinha bacana mesmo para o canal poder crescer, belezinha? Bom gente, vamos à matéria. Parlamentares e líderes políticos desejam condolências a Lula por morte de neto. A matéria é do dia 1º de março de 2019. 13 horas e 34 minutos, hora da matéria. Parlamentares estão usando o Twitter para mostrar solidariedade ao ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Que perdeu nesta sexta-feira, dia 1º, seu neto Arthur Araújo Lula da Silva, de apenas 7 anos. O garoto foi vítima de minigite minigocósica. A presidente nacional do PT, deputada Glaise Hoffman, PT, desejou força ao ex-presidente e sinalizou ao que vai pedir à justiça que Lula esteja presente no velório do neto. Força presidente, estamos do teu lado. Sinta nosso abraço e solidariedade. Faremos de tudo para que você possa vê-lo. Escreveu a petista. Há pouco tempo, a justiça negou pedidos semelhantes pela defesa, feitos pela defesa, quando a da morte do seu irmão, Genivaldo Inácio da Silva, ou Vavá, no mês passado. Na ocasião, o presidente do Supremo Tribunal Federal, STF, Dias Toffoli, interveio e liberou a ida de Lula a um encontro com familiares. Mas a decisão foi tornada pública no mesmo momento em que o corpo de Vavá era sepultado. Candidato derrotado à presidência da República, Fernando Haddad e PT, desejou que Deus ampare a família Lula da Silva. O mesmo tom foi adotado pelos parlamentares, Paulo Rocha, Jandira Feghali, Cadê? Zeca de Seu e Henrique Fontana, que usaram o Twitter para mostrar solidariedade com a família de Lula. Perdas O senador Humberto Costa, do PT, relembrou as perdas recentes de familiares do ex-presidente. Depois de perder sua companheira de vida, Dona Marisa, Lula foi preso e na cadeia perdeu o irmão Vavá, a quem não teve o direito de velar. E agora o neto Arthur. É de uma injustiça atroz. Bom, pessoal, está aqui. Glaze Hoffman diz que vai ir até a justiça para também pedir que Lula saia, possa sair da cadeia e participar do funeral do neto. Canal Brasil Notícias, trazendo a informação até você. E aí E aí E aí E aí A CIDADE NO BRASIL